Exatamente, o pior parece já ter passado. Manaus, em apenas um único dia, chegou a registrar 79 mortes. No mês de julho, foram registradas 64. Em junho, o mês anterior, foram contabilizadas 164 mortes. A população manauara viveu os piores dias da pandemia nos meses de abril e maio. Só nesses dois meses, foram contabilizadas 1.067 mortes por covid-19. Os cemitérios aqui da Prefeitura de Manaus, antes da pandemia, registravam 30 enterros por dia. E em um único dia, 26 de abril, foram registrados 140 enterros.